Depois de disputar dois jogos pelo Campeonato Piauiense de Futsal, o Cajuína, enfim, estreia pela Liga Nordeste de Futsal. Um jogo difícil contra a equipe do Vento e Poupa do Futsal Baiano. Dentro de quadra, o que não faltou foram as emoções. Cajuína e Vento e Poupa entraram em quadra para abrirem a Liga Nordeste de Futsal. A Liga vale direito disputar a Superliga no final de ano. Mas a equipe do Cajuína respeitou demais a equipe do Vento e Poupa, que partiu para cima do representante piauiense. Quem apareceu bem nas jogadas foi o goleirão Eric, que fez a primeira, a segunda e a terceira defesa de várias, todas contra o ataque do Vento e Poupa. O Cajuína respondia, mas não conseguia concluir as jogadas em gols. Então foi a vez da equipe do Vento e Poupa mostrar como se faz o gol. E Alan Rodrigues, ele bate e faz 1x0 para a equipe do Vento e Poupa, depois da bobeira da defesa do Cajuína. O jogo estava bem disputado. O primeiro tempo terminou de 1x0 para o time baiano. Com o segundo tempo, a equipe do Cajuína voltou com mais vontade e com vontade de empatar e virar o jogo. A virada não veio, mas o empate veio com um gol laço de Mardney. Ele bate e faz o gol de empate. Com o placar final de 1x1. A equipe do Vento e Poupa é uma equipe muito equilibrada, muito boa treinada. Nós sabemos que vai ser difícil, a competição é assim, curta e difícil. Consegui fazer esse gol aí do empate, mas vamos com tudo para cima do Tigre e ver se a gente consegue um bom resultado. O jogo foi empate, mas o goleiro Lavoisier da equipe do Vento e Poupa fala das qualidades da equipe do Cajuína. A gente sofreu um pouquinho aí com a pressão do Cajuína, já que eles são vice-campeões aí da Taça Brasil, da primeira divisão. A gente montou uma equipe boa esse ano, uma equipe para esse segundo semestre, uma equipe mais veloz, mais marcador. Depois do empate 1x1 com o Vento e Poupa do Futsal Baiano, a equipe do Cajuína, do Futsal Piauiense, tem um outro desafio pela frente, jogar contra a equipe do Tigre do Futsal Pernambucano. Um jogo difícil e o Cajuína precisa vencer se quer sonhar com a próxima fase.